Eduarda Gouveia, pré-candidata à Prefeitura de Carpina, assumiu em evento na noite desta sexta-feira a presidência municipal do Podemos. O evento foi realizado próximo ao Parque de Eventos, na quadra do Colégio Dom Vital, e contou com a participação de diversas autoridades, entre deputados estaduais, federais, ministro do governo Lula, prefeitos da região e outras autoridades. O evento foi bem prestigiado e, ao final, a pré-candidata e nova presidente do Podemos comemorou o sucesso do ato. Foi um momento muito especial, no dia 8 de março, Internacional das Mulheres, a gente pôde estar aí assumindo o Diretório Municipal do Podemos, esse partido tão importante, onde a gente pôde aqui contar com a presença de deputados estaduais, federais, ministro Silvio Costa Filho, onde a gente pôde ter aqui nossos vereadores, pré-candidatos, num só objetivo, que é mudar a realidade de Carpina. Então, aqui a gente mostra a força desse partido, a força de Eduarda Gouveia e que juntos podemos mais. O que é que tem sido identificado por você nessas andanças? A gente vê a dificuldade entrando na casa de Dona Maria, a dificuldade de vaga de creche, muitas vezes deixa seu filho em casa com você e não tem a oportunidade de ter uma vaga de creche, não tem a oportunidade de ter realmente um local para poder levar seu filho, a saúde, marca um exame, demora seis meses, um ano, na Secretaria de Saúde aqui do município. A gente vê a dificuldade da infraestrutura da nossa cidade, sem saneamento básico, a gente vê a iluminação pública, Carpina é uma cidade escura, minha gente. Como é que pode ser o coração da Mata Norte e ser uma cidade escura? Cadê os investimentos? Cadê o investimento no nosso esporte, lazer e nossa cultura, que é tão linda, mas tão desvalorizada? Então, são vários pontos que a gente vê que Carpina está adormecida, que o Leão da Mata Norte vai acordar, se Deus quiser. Queria primeiro agradecer a todos os que aqui tiveram presentes, agradecer a todos os nossos companheiros de luta, a todos os pré-candidatos a vereadores, aos vereadores, a todas as lideranças que aqui fizeram presente, aos deputados estaduais, deputados federais, ministro, ao meu irmão Marcelo Gouveia, que também é presidente do Partido Podemos, também esteve aqui presente e agradecer imensamente ao povo de Carpina que aqui se fez presente, nessa festa da democracia, onde a gente pode estar hoje tornando a Eduarda a presidente do Podemos de Carpina. Então, isso foi muito importante, muito bonito, a festa com muita gente, a mesma quantidade de gente que tinha dentro, que tinha fora. Então, isso mostrou que realmente Carpina quer mudar. Carpina precisa desses ares novos, de uma pessoa que realmente vem para fazer a diferença. Como a Eduarda falou em seu discurso, a gente vem para a luta do passado contra o futuro e a gente sabe o que foi que aconteceu no passado em Carpina, mas o que a gente almeja, o que a gente espera para a cidade é muito mais do que o que já foi feito aqui pelo município.